Olha isso daqui, meu povo. O Davi, cara, ele conversou bastante com a Fernanda essa madrugada e depois ele foi conversar com a galera ali dele, né, com os fadas e de bolar um plano, cara, pra desmascarar a Fernanda e, tipo, humilhar mesmo a Fernanda ali no game. Olha isso, Davi arma plano para desmascarar a Fernanda, mostrar a pessoa que ela é, disse o Davi. Misericórdia. Olha isso, após conversar com Fernanda sobre o jogo no BBB, Davi revelou que gostaria de amar um plano contra a confeiteira para desmascará-la. O baiano contou suas ideias ou aliados. A gente poderia colocá-la no lugar dela, ver quem ela é e mostrar pra ela quem ela é, chamar ela para conversar para ver quem ela é, dar vontade de chegar assim. Tu tá vendo que o outro lado lá não está dando certo e está vendo que daqui está dando certo. Bora jogar junto? Gente, se fosse uma outra pessoa falando isso, que não fosse o Davi, seria prepotência, né, mas o Davi é confiança. Se fosse outra pessoa, era prepotência. Meu Deus, que prepotência. Meu Deus, mas o Davi falando, né, que o lado de lá não está dando certo, o nosso está dando, né, é confiança e tudo mais, né. E aí, olha só, ele tá falando assim, vamos propor pra Fernanda, né, ó, bora jogar junto, bora falar. Fernanda, você tá vendo aí que o seu lado tá cagado e a gente aqui tá na boa, né, nós somos o top 5, né, vem com nós. Bora jogar junto, chamar a Fernanda pra eles pra depois desmascará-la, ó, né. Aí Beatriz afirmou que a Fernanda toparia na hora a proposta, né. Várias vezes a Beatriz falava, vai topar na hora, vai topar na hora, a Beatriz falava. Eu não acho que vai, né, vocês acham que Fernanda toparia na hora? Fernanda, não porque, não tô falando que Fernanda não é interesseira, mas é porque ela não é burra, eu acho, né, de ceder a isso, né. Ó, aí, aí o Davi continuou. Aí ela vem pra cá, a gente chama todo mundo e fala assim, acabei de falar com ela se ela queria jogar com a gente porque o grupo de vocês tá afundando. Isso ia mostrar a pessoa que ela é na hora. Davi também disse como pretendia desmascará-la para casa. A gente começa a dar corda pra ver até onde ela vai e na hora de chamar, Fernanda, vamos jogar junto. Oxi, você não joga com eles? Você é falsa. Está vendo que você é falsa? Que não pode confiar? A Alane concordou e relembrou uma situação. Quando eu expus ela no Sincerão, eu armei uma arapuca sim. Olha aí, disse a Alane. Pouco tempo depois, no Fada, Davi declarou a Beatriz. Ela não gosta de ninguém. Ela é frica e alcoolista. Tem que tomar cuidado com ela. Ela está pensando em tudo. Disse o Davi, né? E o Davi aqui armando esse plano. O que vocês acham desse plano, gente? Isso é jogo? É jogo limpo? É jogo sujo? Ok? Se fosse uma outra pessoa falando isso pra outra. Se fosse o Rodriguinho falando essa mesma frase, vocês iam achar também só jogo? Quero saber a opinião de vocês, tá? O Davi recebeu esses treinamentos no Exército. O cara bota a cara, não tem medo e cria situações, disse Luiz Carlos.